Hoje é dia de alegria, vamos todos celebrar Com a Mônica, Castão, Cebolinha e Magali vamos brincar É dia das crianças, vamos brincar Com a turma da Mônica, vamos sonhar, sorrir e pular No mundo de faz de conta, aqui todo mundo é criança e se canta O Cebolinha faz um plano, mas a Mônica é esperta Com o Sansão na mão, ela logo virá festa É dia das crianças, vamos brincar Com a turma da Mônica, vamos sonhar, sorrir e pular No mundo de faz de conta, aqui todo mundo é criança e se canta E no parque ou no quintal, a brincadeira é genial Com os amigos ao redor, o dia fica ainda melhor É dia das crianças, vamos brincar Com a turma da Mônica, vamos sonhar, sorrir e pular No mundo de faz de conta, aqui todo mundo é criança e se canta E no parque ou no quintal, a brincadeira é genial Com os amigos ao redor, o dia fica ainda melhor É dia das crianças, vamos brincar Com a turma da Mônica, vamos sonhar, sorrir e pular No mundo de faz de conta, aqui todo mundo é criança e se canta Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima